A Polícia Rodoviária Federal tem intensificado as fiscalizações no sertão da Paraíba. Na cidade de Cajazeiras e na região, a Polícia Rodoviária Federal tem realizado blitz em todas as PBs, em troncamentos com as cidades, para obstruir os motoristas que estão trafegando de forma irregular. Na cidade de Cajazeiras, o transporte escolar foi justamente um dos principais alvos dessas blitz, tendo em vista que a principal irregularidade notada nos transportes escolares é justamente o não uso do cinto de segurança pelas crianças e pelas pessoas que trafegam nos ônibus na nossa região. O que facilita, no caso de acidentes que ocorram com vítimas fatais, o não uso do cinto de segurança. Isso, a Polícia Rodoviária Federal, nesse mês de outubro, está intensificando em todo o sertão, aqui na Paraíba, principalmente, os trechos que compreendem a BR-230, BR-405 e a BR-361, que liga a Piancó a Patos, intensificando a sua escalação com relação ao transporte de passageiros. E isso, em virtude de ocorrências de acidentes que aconteceu na nossa região, nós estaremos intensificando a sua escalação quanto à questão de documentação de condutor, a questão de equipamento, saber se todos os ônibus possam usar os equipamentos obrigatórios exigidos para o transporte de escolares e o transporte de passageiros. É uma escalação bastante importante, onde esses transportes transportam crianças, principalmente até o ensino médio, e principalmente com relação também ao transporte de estudantes universitários. Nesse período, nós estaremos intensificando esse tipo de escalação para garantir a segurança de todos, principalmente que venham de outros municípios com destino à região de Cajazeira e Patos, onde se concentra o maior número de universitários que frequentam essas faculdades do nosso exterior. Então, vamos lá, vamos lá.